Opa! Hoje analisando o informativo 590 do STJ, o papo hoje é com planos de saúde. Renato, como assim uma discussão relativa a planos de saúde? O que é que vem de novo aí? Bom, um plano de saúde, quando ele se vincula a determinados hospitais e tudo mais, os hospitais hoje, na verdade, eles são uma enorme caixa, um hotel, que são vinculados a quê? São vinculados a inúmeros planos de saúde. Então, se você quer abrir um hospital, o cara abre lá, pega aquela caixa, estou brincando dizendo dessa caixa aí, cria um hotel, o hotel mais caro do mundo, quanto é que é uma diária aí num hospital, né? Imagina você, acompanhante, vai ficar numa caminha todo apertado lá, e o direito vai ter que se manifestar nessa hora também. E aí, o que é que eles fazem? Bom, por que eu digo que é uma caixa? Porque o cara vai, cria aquela pessoa jurídica, cria aquele espaço físico e começa a terceirizar tudo. Ele terceiriza o CTI, ele terceiriza o departamento de UTI, terceiriza também a clínica radiológica, terceiriza a parte de laboratório, terceiriza a parte, nossa, tudo vai sendo terceirizado, a parte fisioterapia e assim vai. E aí eles vão fazendo ajustes econômicos. Não é incomum que você vá até um determinado hospital que se vincula com uma outra empresa como essa, e aí você foi nesse hospital e o médico receitou um determinado tratamento. E aí quando você foi nessa outra clínica, de repente, para poder buscar ali um exame de sangue ou alguma coisa assim, o plano de saúde fala, não, não vou cobrir, porque um faz parte da rede credenciada e o outro não. E aí você contra-argumenta, mas espera aí, está dentro do estabelecimento comercial, eles são irmanados, e o plano diz, não interessa, por aí você vai ter que custear. O informativo do STJ acabou de dizer o seguinte, não, a cobrança por esse tipo de prestação de serviço seria uma cobrança abusiva. Ela correrá por livre e exclusiva responsabilidade do plano de saúde. É ele que deve arcar. Se o seu preposto se irmanou com uma outra empresa, quem não pode sofrer qualquer tipo de malefício, quem é? É o consumidor, e não o fornecedor se beneficiando disso tudo. Tudo bem, gente? Valeu. Se você está me seguindo pelo podcast ou se você está me seguindo aqui pelo canal, valeu mesmo, um grande abraço e até a próxima.